No vídeo de hoje eu vou te ensinar 20 dicas de higiene feminina para adolescentes ou pré-adolescentes. Você vai aprender quais são os cuidados básicos de higiene que toda garota precisa saber nessa fase da vida e também ensinamentos para levar para a vida adulta. Lembrando que esse conteúdo contém apenas dicas e sugestões. Você é livre para seguir ou não as dicas desse vídeo. Então, vamos ao conteúdo! Lave os cabelos diariamente ou em dias alternados. Durante a adolescência, as glândulas sebáceas tornam-se hiperativas devido a alterações hormonais, produzindo mais óleo do que o necessário. Assim, o cabelo oleoso pode aparecer nessa fase. Existem vários tipos de shampoos e condicionadores no mercado, entre os quais você pode escolher o seu favorito. Se o seu cabelo está mais oleoso, procure um shampoo especificamente para o cabelo oleoso para usar nessa fase. Ao lavar, use apenas água morna, nunca quente e não esfregue com muita força para não gerar ainda mais oleosidade e irritar o seu couro cabeludo ou até mesmo danificar seu cabelo. Utilize desodorantes. Também na adolescência, é muito comum que a transpiração corporal se eleve. Devido ao aumento do hormônio da testosterona, as glândulas sudoríparas trabalham em dobro, o que aumenta a transpiração e, por consequência, as bactérias da pele e o metabolismo rápido causador do mau odor. Por isso, não deixe de aplicar um bom desodorante todos os dias nas axilas. Existem desodorantes de diversos tipos, sendo os mais comuns os do tipo antitranspirante. Você pode escolher tanto um desodorante perfumado do seu agrado ou mesmo um sem odor para não conflitar com outros aromas que você deseja utilizar. O mesmo vale para o odor dos pés. Utilize um talco ou polvilho próprio para os pés antes de utilizar sapatos fechados, como sapatilhas, tênis e botas, para evitar o mau odor. O talco, quando aplicado nos pés, pode promover uma série de benefícios importantes para manter a saúde dos pés. O talco não ajuda apenas a controlar o tão temido chulé, mas também acalma e alivia a pele irritada. Deixe os pés sequinhos e frescos e ainda previne infecções na pele. Outra dica muito útil para retirar o mau odor dos pés é lavar muito bem seus pés no banho, com a ajuda de sabonete e uma esponja ou escovinha. Ao lavar bem os pés, você evita o aparecimento de problemas como mau cheiro e micoses. Por isso, não se deve negligenciar essa parte do corpo na hora do banho. Ao lavar os pés, passe uma esponja levemente também entre os dedos e, se necessário, você pode procurar por um sabonete que se chama Soapex, que é excelente para combater e prevenir o mau cheiro dos pés. Após o banho, não se esqueça de secar muito bem os seus pés com uma toalha. A umidade dos pés, meias e calçados é responsável por várias espécies de fungos nos pés e unhas. É muito importante também usar sempre meias limpas. Não use a mesma meia duas vezes sem a devida limpeza e priorize lavar a mão as suas meias para garantir uma limpeza bem mais caprichada. Faça a limpeza do seu rosto duas vezes ao dia. Principalmente se você sofre com uma pele mais oleosa, essa medida simples pode melhorar muito a qualidade da sua pele. Uma sugestão é lavar seu rosto após acordar e também antes de dormir, para ajudar a controlar essa oleosidade. Use um sabonete líquido específico para seu tipo de pele e caso você tenha acne, procure aqueles formulados para reduzir espinhas. Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre cuidados específicos com a pele e rotina de skin care e eu vou deixar o link dele aqui nos cards e na descrição. Com certeza uma das principais dicas de higiene pessoal feminina é tomar um banho diariamente com sabão neutro e água morna. Pode parecer uma dica simples, mas que é muito importante de ser reforçada. Os banhos diários irão remover bactérias e outros micro-organismos responsáveis por causar mau odor no seu corpo. Em lugares mais quentes, pode ser que você sinta a necessidade de tomar mais do que um banho por dia. Adapte conforme a sua região e realidade. Sempre após cada banho, troque suas roupas e peças íntimas. Isso ajudará você a se sentir limpa e ficar livre do mau odor também. Repetir peças como camisetas, shorts e outras pode transferir suor, bactérias e mau cheiro de volta para o seu corpo. Mantenha os ouvidos e orelhas limpos. A maneira correta de limpar os ouvidos é passando suavemente uma toalha limpa e macia após o banho. Sempre onde o dedo alcança, sem forçar a entrada do canal auditivo. O cotonete deve ser usado somente para a limpeza da parte da orelha externa. Uma dica de aroma suave para essa região é usar algumas gotinhas do óleo essencial de bebê atrás da orelha. Caso você sue muito, uma dica é apostar em roupas, camisas, meias e roupas íntimas de algodão ou de materiais naturais. Esses tipos de tecido têm uma boa capacidade de absorver a umidade e evitar mau cheiro. Fuja de tecidos sintéticos como o poliéster. Além de favorecer a transpiração, a aspereza do material prejudica a pele suada em temperaturas quentes, podendo até causar alergias. Na adolescência, o crescimento de pelos em regiões onde não costumavam aparecer é comum e natural. É possível que você tenha vontade de remover alguns desses pelos com o decorrer do tempo. Essa é uma decisão sua. Se você decidir por se depilar, há diversas opções. Você pode usar uma lâmina tradicional, dando preferência para aquelas com fita de gel para acalmar a pele. Lembre-se de verificar sempre se a lâmina está nova e sem traços de oxidação. Pois uma lâmina enferrujada, ela pode prejudicar a sua pele e a sua saúde. Outra opção são as máquinas depiladoras elétricas. Uma que é muito boa é essa máquina da Filco. E gente, não é publi. Eu simplesmente adoro esse depilador que tem várias opções de encaixe para diferentes funcionalidades. E eu vou deixar o link de onde eu comprei a minha aqui na descrição do vídeo. Existem também os cremes depilatórios para quem preferir. Tanto os corporais, quanto os produtos específicos para a pele do rosto. Fique atenta a esse detalhe. Para quem prefere uma depilação que dure mais tempo, a cera provavelmente vai ser a melhor opção. Você pode apostar tanto na cera quente, quanto fria. A próxima dica diz respeito à higiene íntima. A falta de higiene íntima ou a realização inadequada dela, apresenta diversos riscos para a saúde feminina, como infecções, além de coceiras e mau cheiro. Mas atenção, higiene íntima não quer dizer higiene interna. A limpeza deve concentrar-se na região externa. Existem sabonetes íntimos apropriados para essa região, mas o ideal é sempre consultar um ginecologista antes para entender quais melhores produtos para a sua situação pessoal. Além disso, durante o seu período menstrual, precisamos ter cuidados específicos. Nessa fase, troque o seu absorvente pelo menos a cada 4 horas. O sangue é um meio favorável para desenvolvimento de micro-organismos que podem causar infecções. Por isso, trocar o absorvente com regularidade é necessário para evitar mau odor, bactérias e infecções. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando especificamente do período menstrual e eu vou deixar o link dele aqui nos cards e na descrição desse vídeo. Após usar o banheiro, utilize papel higiênico para fazer a limpeza. Após fazer nossas necessidades, a limpeza é essencial. Se no seu banheiro você tiver acesso a uma ducha higiênica, preferencie fazer a limpeza externa com água e sabão também. Lave as suas mãos sempre que necessário. Devemos lavar as nossas mãos após utilizar o banheiro, antes de cada refeição e também após sujá-las com terra, graxa ou qualquer outro meio de contaminação que você tenha tido contato. Higienizar as mãos vai remover sujeiras, suor, oleosidade, pelos, células descamativas e também reduz as chances de infecções por doenças também. Se você estiver sem acesso a água e sabão, o uso do álcool em gel pode ser necessário. Leve com você uma pequena embalagem de álcool 70 em gel ou spray para essas situações, mas sempre dê preferência para a higienização com água e sabão assim que possível. Não se esqueça de lavar também debaixo das unhas. Esse é um local que costuma acumular sujeiras, especialmente se você tem unhas compridas. Lado a lado com a higiene das unhas, mantê-las sempre com um corte adequado e com um formato regular, vão ajudar não só na sua limpeza, mas também na imagem pessoal e beleza. Não se esqueça de sempre manter as suas unhas com o tamanho ideal para evitar que elas encravem, quebrem e te machuquem. Se você gostar, aplique um esmalte para deixá-las ainda mais bonitas. Para fechar, tão importante quanto a limpeza corporal é manter limpos os nossos dentes. Para garantir um sorriso bonito e saudável, é necessário escovar os dentes após cada refeição e usar o fio dental. Não tenha preguiça de fazer uma escovação após se alimentar e também de passar o fio dental. Fazendo isso, você irá prevenir o mau hálito, cáries, placas bacterianas e outras doenças bucais diversas. Espero que tenham gostado desse conteúdo. Um beijo e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!